O governo federal divulgou na semana passada o resultado de 16 das 27 modalidades do novo PAC, que compreendem os eixos da saúde, educação, ciências e tecnologia, infraestrutura e também a inclusiva, infraestrutura social inclusiva. As 16 modalidades somam 23 bilhões de reais em investimentos. Para Mato Grosso do Sul, o novo PAC prevê 159 obras, inclusive aqui para Três Lagoas. O novo PAC prevê quatro obras e a aquisição de ônibus escolar para Três Lagoas. O deputado federal, Vander Lobé, do PT, falou dos investimentos previstos para Três Lagoas. Três Lagoas teve, na semana passada, uma notícia muito importante. São cinco obras importantes já do PAC, que começam, a partir de agora, a serem executadas, que é o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, uma unidade básica de saúde, ônibus escolares, e a creche, Centro de Educação Infantil, lá no loteamento Portinari, e também uma escola em tempo integral lá no bairro Montanini. Ou seja, são obras importantes que o governo Lula vai estar, nessa grande parceria com os municípios, disponibilizando para atender a nossa população e o povo de Três Lagoas. Continuamos aqui em Brasília lutando para que cada vez mais esses equipamentos cheguem nos municípios, como está e vai chegar em Três Lagoas. A construção de uma escola no bairro Montanini é um grande anseio dos moradores que residem no local, que não dispõe de escola e nem centro de educação infantil. Zenay de Vitória tem 15 anos e mora no bairro. Ela diz que se faz necessária a construção de unidades escolares do Montanini. Ela, por exemplo, tem que se deslocar até o bairro Vila Piloto para estudar à noite e durante o dia leva o irmão para a escola no bairro Ipacaraí. Segundo ela, fica distante. Por ser um bairro afastado do centro da cidade, os moradores do bairro Montanini cobram, além de uma escola, outros serviços públicos, como o centro de educação infantil e também um posto de saúde, além de outros estabelecimentos comerciais para o bairro. Esse bairro é que necessita de uma escola, porque aí ajuda muitas pessoas também. Vai ser muito menos cansativo até de levar o meu irmão lá para a Fidel dos Júlios e voltar. Vai ser muito bom. Ele leva de bicicleta? Às vezes. De bicicleta, às vezes eu levo ele a pé. A dona de casa, Cristina Costa, tem um filho que depende de ônibus para ir à escola devido à distância. Ele estuda no Afonso Pena, ele tem 15 anos, mas já tem mais de 5 que nós está aqui, né? E ele pega ônibus aqui no bairro, que é o ônibus rural. Eles falam que é rural, mas assim, era para ter escolar. Eles tiraram o escolar, que seria só para as crianças mesmo, e colocaram o ônibus normal. Todo mundo sofreu bastante no começo aqui em questão do ônibus, né? Porque só era no horário da escola. E assim, o bairro precisava de um ônibus também, né? Para estar levando para o centro, para poder fazer as coisas. Pessoas que trabalham e não tem carro, que precisa de condução, né? Precisa de uma condução para poder descer para o centro. Aqui não tem transporte coletivo? É o transporte coletivo que se tornou para a escola também. Eles fizeram um só, né? Aí a gente tem dificuldade, né? Às vezes a gente quer descer no centro para resolver as coisas, não consegue, porque tem os horários, né? Às vezes está no horário, às vezes você perde o ônibus, né? É complicado, é meio difícil. E você acha que uma escola aqui no bairro ajudaria? Ajudaria bastante. Bastante porque o bairro cresceu, tem bastante gente, bastante família chegando, né? E a dificuldade para quem tem filho pequeno, trabalhar e levar as crianças para a escola, porque no ônibus eles exigem acompanhante, né? E as mães precisam trabalhar, os pais precisam trabalhar. E aí fica difícil, né? Para os pais, está levando as crianças na escola, tem que trabalhar. Tem dificuldade nessa parte. A escola seria muito importante para esse bairro. Além da escola, o que mais você acha que precisa melhorar aqui no bairro? Ah, lazer direitinho, porque fizeram um ali mais ou menos, né? Posto, posto de saúde aqui, porque o próximo que a gente tem é lá no Interlagos, que é o que atende aqui. E para quem, como eu sempre falei, como eu falei, é em questão de condução, né? De bicicleta, tem que ir até lá ou andando, é longe, é bem longe daqui. Então, posto de saúde também seria muito bom. Então, o UPA ajudaria bastante o povo do bairro.